Oi rapaziada, beleza? Aqui tá falando aqui o Konan com mais um videozinho pra vocês E nesse vídeo aqui, mano, vou tá mostrando pra vocês o melhor conteúdo aí, né, querendo não De fazer fama aí em grupo, rapaziada, que é a nossa famosa estática, né, rapaziada Que nós tanto adora e ama E mano, vou dizer pra vocês assim, vocês não precisam de um tanque muito bom, né Uma pessoa muito boa de tanque pra tá fazendo estática, porque, meu Deus do céu, esse cara aqui Tava crime do crime, eu acho que é porque ele tava de madrugada, coitada Eu sei que tava com sono, né, ou às vezes, né, sei lá, nunca tinha feito, né, rapaziada Ele tá usando uma massa em cubos aqui, aconselho você estar usando uma massa normal, né Aquela massa do mestre, pra tá podendo dar stun, né, aquela famosa massinha de HCA Que é a melhor massa pra fazer esse conteúdo, ok E mano, vamos lá Rapaziada, eu fiz literalmente aqui uns 15 minutos com essa PT aqui, né, na estática E mano, eu fiz logicamente com o meu set full spec, né, 101 Por quê, mano? Porque recebe muita fama amarela Eu não lembro se é 80% a mais agora Se eu tiver errado, pode me corrigir nos comentários aí Que eu vou tá fixando, né Ou caso você saiba o valor exato, né Comenta aí que eu vou tá fixando aí embaixo, né Mas acho que é 80% a mais, eu não lembro, ok, rapaziada Por causa do set 101, né, rapaziada Nessa rotação, mano, eu fiz um total de 600k de forma amarela, né Eu acabei depositando nos itens que eu precisava Tá especando, que era o capuz espectral E já tô depositando no resto dos meus itens de couro, né Porque eu tô fazendo bastante HCE aqui na minha guild aqui Com o pessoal, né, mano Eu vou dizer pra vocês, mano, HCE tá rendendo bastante aí, né Pelo que eu percebi Cara, igual eu fiz no vídeo passado Esse 2021 vídeo aí, rapaziada Eu já fiz 15M, né Com a rapaziada aqui da guild E olha que nem jogamos tanto, né Porque o nosso tanque Querendo ou não, ele fica um pouquinho offline Durante o dia aí, né Então a gente joga só as vezes mesmo com ele aí E ainda tem que ficar esperando o horário dele, né Porque querendo ou não Sem o tanque bom não tá pra fazer, rapaziada HCE, né E mas eu vou dizer pra vocês assim O melhor conteúdo pra pegar fama é estática Eu já fiz um vídeo Ou alguns vídeos sobre estática aqui no meu canal E, mano, eu vou dizer pra vocês Mano, pra eu estar fazendo estática, mano Você precisa só de 1250 de IP Ok? Pra eu estar conseguindo fazer a estática aí Com qualquer classe, rapaziada Mas lembrando que as classes, né Tem uma build específica para cada uma, né Rapaziada, que são melhores Mas no meu caso aqui, mano Shadow Color Eu aconselho bastante Capuz de assassino Botas de couro, né Qualquer uma bota de couro Com a secundária lá de skill Pra estar podendo resultar o tempo de recarga E também você pode estar usando qualquer Casaco, hobby O que você quiser Eu, nesse caso aqui Eu tô usando hobby Pela questão do 101, né Mas depois eu vou estar usando algum casaco ali Só pra estar explicando ele mesmo Com fama vermelha E depois depositar as amarelas nele Beleza? E, mano, é pra vocês assim Rapaziada É um conteúdo que não demora muito, né Tá fazendo Igual eu falei pra vocês Em 15 minutos ali Em 10 minutos Eu acabei pegando bastante fama amarela Então vamos dizer que em meia hora Eu faço um milhão de fama amarela E isso, mano Em uma arma Ou até mesmo num set É muita, muita, muita fama, rapaziada É muita fama mesmo E, cara Caso você não saiba o que é a estática O DG fixa É aquela DG que fica no mapa lá Que tem Tier Vamos supor Tier 8 de Morgana Alguma coisa do tipo Tier 8 de Spectral Entendeu, rapaziada? São coisas assim, entendeu? Eu não lembro qual é o nome certinho Mas, logicamente Se você botar o mouse em cima Você vai ver o nome, né No caso, Morgana É Catedral, ok? Pelo que tá escrito ali É Catedral of Light É alguma coisa assim, né? É Catedral E, mano, vou dizer pra vocês assim A PT, mano Qual que é a PT? Bem Os mais importantes são o Prisma, né? O Prisma O Badônico E o Vulgorante, né? Juntamente com o Tank E o Healer E você pode estar levando Ou algum range DPS Ou até mesmo Algum suporte Como o Shadow Color, né? Que querendo ou não É o mais viável Pela questão de quebra de defesa Aconselho é uma PT De 7 a 8 pessoas, né? Pra não tá bugando a XP aí, né? Apesar que eu acho Que não é um buca XP Mas leva de 7 a 8 pessoas Pra tá garantindo Que você vai tá O Specando Rápido E o Pando Rápido, né? E, mano Lembrando de uma coisa Aqui pra vocês agora Já que tamo aqui Nesse mini de vídeo já É... Na descrição do meu Do meu canal aí Tem o Discord lá, né? Do servidor do Conan Que no caso É o meu servidor lá Que eu vou tá sorteando A Dessangrador, né? 7.3 Masterpiece E também a Luva 8.3 aí Excelente, né? Um total de 8 milhões De loot E eu tô pensando Em sortear uma E depois sortear a outra Então Eu entro no Discord aí Pra tá participando Lá na sala Sorteio E lembrando, rapaziada Já dá aquele like aí Se inscreva-se no canal Comenta alguma sugestão De vídeo aí Para tá me ajudando E lembrando Eu trago vídeos de Albi Online Todos os dias Aqui no canal Ok? Então confere aí Às vezes pode ter algum vídeo Algum tema Que você goste, ok? Desde coleta Pescaria PVP O que você pensar Tem aí Como fazer muita prata Mercado, etc Então confere aí Não perca, ok? Não perca nenhum vídeo Em vídeos aqui Todos os dias Ao meio dia Então fortalece aí, rapaziada Que vocês estão me ajudando bastante, né? E lembrando Guilde, Divin, Divin, Divin Ou Divindade, né? Como você preferir Recrutando aí Rapaziada É só entrar no Discord aí E tá abrindo o seu dict lá E conversa com algum recrutador, ok? E mano É... Dizer pra vocês assim É... Caso vocês queiram Vem em estática, né? Aconselho vocês Começarem no mapa Tier 6 Ou Tier 7 Pra tá treinando, né? Logicamente Caso vocês não tenham experiência, né? Nesse conteúdo Mas caso você já tenha uma experiência aí Mano, vai pro mapa Tier 8, né, rapaziada? Que vocês podem ver Que a fama é absurda É 15k 20k de fama Aconselho bastante Pra quem tá especando Precisa de fama rápido A estática é sempre a melhor opção E não é só eu que digo isso, né, mano? Tem várias aí Pessoas aí Que jogam o jogo há um tempo Que pode tá confirmando Essa historinha pra vocês aí Que a estática realmente Tá uma delicinha de fazer Delicinha de fazer, rapaziada Vocês não tem ideia, né? E vocês podem tá vendo ali Que eu tô usando capa Demon Cape, né, mano? É o capa Demoníaca Bem, aconselho muito, né? Que vocês usem capa Demoníaca Nesse DG Pra tá matando Essas Morgana aí Mais rápido possível Até mesmo fazendo o clear, né? Então lembrando, rapaziada Levem capa Demoníaca Caso você for na DG estática Seja você badônico Seja você fulgorante Seja você shadow color, ok? O único Que não vai levar capa Demoníaca mesmo É só o nosso famoso healer Nosso famoso tanque Mas o resto aí Se quiser de Demon Cape É super recomendado, ok? Caso você queira Querendo ou não Ajudar aí O pessoal A tá limpando Uma wave mais rápido, né? E, mano, rapaziada E pra vocês assim Esse conteúdo Tem bastante Rato, né? Que pode querer Vim te matar Bastante réde Pode vir te matar Mas é um risco Que você pode tá correndo Eu mesmo, rapaziada Eu faço essa DG aqui Mesmo que apareça rato, né? Eu faço essa DG aqui Muito suave Porque eu vou de 4x2 E pra mim Perder um set 4x2, mano E ganhar lá Um milhão de fama amarela Compensa muito Porque meu set Custa 200k E querendo ou não Você tira 200k Pegando moeda do chão ali Ou até mesmo Sacolinha de drop ali, né? Tem uma sacolinha do chão Ou até mesmo do baú, né? E lembrando, rapaziada Aqui tem muito baú E eu já peguei Tipo assim 2 milhão de loot 3 milhão de loot Nesses baús aqui Então é um conteúdo Que vale bastante a pena Até pelo dinheiro, né? Pra vocês aí, né? E, mano Eu acho que esse é o vídeo, né? Rapaziada É um conteúdo super OP Eu acho que esse é o melhor conteúdo Pra fazer fama Em grupo, ok? Em grupo E, mano Então é isso Não se esqueça Não se esqueça, né? De se inscrever no canal Comentar alguma sugestão de vídeo aí Dá likezão Ok? Comenta bastante aí, rapaziada Comenta qualquer coisa aí Que você vai estar me ajudando, ok? A aumentar o alcance do canal E muito obrigado por você Acompanhar até aqui E lembrando Eu tô sorteando lá De sangrador lá E também O punho aí no Discord Entra lá Pra estar participando do sorteio E muito, muito obrigado Pelo apoio que vocês Vêm dando aí E, mano Não tem como eu agradecer, né? Isso tudo Que tá acontecendo aí Fico bastante feliz Então é isso, rapaziada Até mais Até o próximo vídeo De amanhã E valeu, falou Vejo vocês meio-dia Novamente amanhã Fui Tchau 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 Tchau